Agora, com 5 euros que tinham de buscar, só agora é que consegui usar. E por cima era o currency, que estava só a usar lá dentro. Tipo, não havia nervos da derrida, era só aquela merda. Sabes que só agora, tipo, quando acabou o evento é que eu consegui pôr a ferida do código. Eu acabei de pôr até 5 horas para nada. Agora estou triste. Hã... Alguém tem arme ter, talvez, por favor. Ai, está o inimigo, caralho! Foda-se! What the fuck, mano? Eu ouvi passos, deixa eu pensar, eu fiquei. Ah, isto é um hack, eu olho para trás, deu uma octane, olha para mim! Eu tipo, foda-se! Estavas a dar balas, eu creio de si. Oh, dá aí balas e tudo de nada. Ah, é um inimigo! Estavas a dar balas ao inimigo. Caralho, puta, te cagaste, meu! Estamos fora. Dá só.